Em 2021, quase 7 milhões de pessoas visitaram os parques nacionais administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O número é histórico e representa um aumento de 54% na comparação com 2020. Entre os 10 mais visitados estão o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que abriga o Cristo Redentor e recebeu 1 milhão e 700 mil visitantes no ano passado. Na lista também estão o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas, e também os Parques Irmãos de Aparados da Serra e Serra Geral, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com alguns dos mais famosos cânions brasileiros. Para este ano, a meta do governo é ampliar a visitação e o turismo consciente, com a conservação da natureza e geração de negócios.